Grandes atrações nacionais, estaduais e locais estão confirmadas para se apresentar no Carnaval de Caponema E começou no sábado, dia 10, hoje domingo, é a segunda noite e o encerramento está marcado para o dia 13 Nesse momento se apresenta aqui Jorginho Gomes e banda que está agitando a galera Grande público marca presença na segunda noite de Carnaval na Avenida Marão de Caponema A prefeitura, o governo do Pará, as secretarias empregadas conseguiram trazer um dos maiores carnavais da região Por exemplo, trazer o Nades Perinha, que é uma banda nacional, vem para fazer a festa na madrugada de segunda para terça E graças a Deus um carnaval de paz, de tranquilidade As pessoas vieram do carnaval brincar na maior paz do mundo, na maior tranquilidade Estamos aqui participando da segunda noite do Carnaval de Caponema 2024 Esse carnaval, ele recebe o apoio do governo do estado do Pará Através da secretaria de estado de cultura e da prefeitura municipal de Caponema Eu não poderia deixar de agradecer ao deputado federal Antônio Doi Que também deu uma atração nacional para o carnaval O Nades Suferini estará amanhã à noite aqui em Caponema Portanto, carnaval é cultura Isso está previsto No orçamento do município E nós não poderíamos deixar de fazer diferente A segurança é o objetivo maior da festa Nosso gestor orientou a equipe da cultura e todos que estão envolvidos Que possamos focar na segurança Para que todos possam vir, participar do evento Voltem para casa e no outro dia retornem para a avenida A Guarda Municipal, com apoio da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e SAMU Garantiram a segurança dos foliões que estiveram no Carnaval de Caponema Com apoio também de uma associação de segurança particular A gente está fazendo o trabalho em conjunto com segurança particulares Com a Polícia Militar, Polícia Civil, todos os órgãos de segurança pública Integrados para garantir a maior segurança para os brincantes desse Carnaval 2024 Com muita tranquilidade, graças a Deus, sem nenhuma ocorrência grave Aquelas pequenas ocorrências, mas que graças a Deus não foram muito grandes Então, brinquem com segurança Não tragam garrafa de vidro para a avenida Acho que é muito importante a gente usar o canal Então, obrigado a todos